Fala aí, como que é que ela não falou? Ela falou... Ela não falou de novo pra mim. Ela não falou de novo? Eu falei, ó, nós falamos de novo. Fala então agora, pai. Nós falamos de dois meninos no corpo e ela vai ser na verdade. Dá uma feliz ano novo aí, mano? Feliz ano novo. Ó, e vocês me falem de novo, eu vou lançar uma cara da puta. Eu sou muito brava agora, é sério. Eu sou muito brava agora. Calma a boca! Fala de me dar! É sério. É sério. Não, eu sou brava. Eu também. Foi sério, é mentira. É sério, liberta. Feliz ano novo. Eu tenho duas vezes, pai. É feliz ano novo. Nossa, velho, puta que coisa. Eu não sei! Gritar, se eu ouvir o balanço. Eu, eu amo muito vocês. E faça a boca. Faça a boca. Eu prometo. Vai parecer, velho. Vai parecer. Vai parecer. Vai ser um vagabundo. Vai ser um vagabundo. Vai ser um vagabundo. Vou, mano. Eu amo muito vocês. Ama? Eu amo muito a Sabrina. Não, Coca, não. Eu tome, não. Saga. Vai, você. Eu to, eu to normal. Amanhã, hoje ainda, hoje eu vou voltar. Coloca, porque eu to normal. Eu to normal. Eu juro. Eu tenho. Eu, eu, o Jai, não é aqui. Eu, o Jai, não é aqui.